Esta infusão natural aparece como um remédio medicinal capaz de cuidar da saúde todos os dias. Seu sabor ácido, refrescante e revitalizador é um aliado perfeito para o bem-estar cotidiano. Antes de saber mais, já se inscreva no nosso canal e dê o like no vídeo. O chá de limão pode nos ajudar a perder peso, já que ativa o metabolismo e nos permite queimar gorduras. Ele também contribui para evitar a retenção de líquidos. O chá de casca de limão é um remédio tradicional em muitos países. É ideal para ser tomado pelas manhãs ou depois do almoço, sempre acompanhado por um adoçante natural como por exemplo, o mel. Ele ajuda na digestão, elimina os gases, ou seja, cada vez que acontecer tome uma boa xícara deste chá pois resolverão o inchaço e os gases em poucos minutos. Este remédio natural é muito bom para o fígado. Desinflama, descongestiona e favorece a correta metabolização das enzimas e minerais, favorece a alcalinização do sangue e depura o organismo, além de evitar a clássica retenção de líquidos. É um ótimo antisséptico, fortalece o sistema imunológico, ajuda a eliminar gordura, reduz mal hálito, e ainda pode ajudar a regular a pressão arterial. Devido à irritação das mucosas do estômago, esta infusão à base de casca de limão não é indicada para quem sofre de gastrite, pois pode causar dor. Para fazer o chá de casca de limão é bem simples, e você vai precisar de 1 litro de água A casca de 2 limões O suco de 1 limão 3 colheres de mel Ponha a água em uma panela no fogo, e quando estiver quente, coloque as cascas de limão dentro. Quando começar a ferver, adicione o suco de limão, e deixe ferver por 10 minutos. Agora, desligue o fogo, adicione o mel, e deixe repousar até ficar morno. Coloque em uma garrafa e armazene dentro da geladeira. Você pode tomar 2 xícaras diárias ou 1 litro a cada 2 dias. O que preferir. Deste modo, reforçará as defesas, evitará resfriados e gripes e limpará o organismo. O ideal é tomar uma primeira xícara de chá de casca de limão meia hora antes de tomar o café da manhã. A seguinte xícara deve ser tomada depois do almoço para ajudar a melhorar a digestão. Para conseguir perder uns quilos extras, beba outra xícara no meio da tarde e outra antes de dormir, mas acompanhe esta sugestão com uma dieta saudável e equilibrada para eliminar toxinas e gorduras. É um remédio simples e delicioso que fará muito bem à sua saúde. Compartilhe essa receita com seus amigos e familiares agora mesmo.